Música Que alegria, que carisma! Márcia já falou! Muita alegria, né? Só pra quem pegou ela, abrimos com a Márcia falando Não sei o que vocês estavam falando Pois não só Márcia, como todos vocês saberão Saberão mesmo, porque a gente é do tipo Que não consegue segurar a língua dentro da boca E a gente conta tudo o que está rolando No universo das celebridades Vamos começar falando aí Um dos assuntos de hoje é na verdade A saída de Bruno Galhaço Da Rede Globo Depois de 18 anos de emissora Né Lidia? Olha, eu tenho uma notícia também Que vocês vão ficar impressionados É sobre um repórter de um programa De fofocas ao vivo Que está fazendo aniversário Coruja, parabéns! Solta a Coruja aí Nós te amamos, Coruja! Vida longa, não podia deixar de falar Cadê ele? Não nos perdem, Bruno Galhaço Outros ganham Coruja Cadê ele que não está aqui trabalhando? Eu espero que ele esteja gravando alguma coisa útil Dera um folga pra ele Tá achando que a vida é uma festa? Me conta onde vai ser a comemoração Porque eu quero ir E eu vou levar o Franklin Ô Franklin, Bruno Galhaço saiu A Márcia já quer ir também O que você fala? Fala Quer dizer que vai ter? Vai acontecer Qualquer dia Eu vou sair andando aqui, tá? Por quê? Por que só vai levar o Franklin? E a Márcia vai no colo Franklin, conta todas as notícias da pintura Você vai estar pendurado aqui nas minhas costas Tô carente Eu vou aí agora Vamos falar também de Cauã O que ninguém imaginava Quer dizer, até dá pra imaginar Porque eu me identifiquei com essa revelação dele Cauã Raymond revelou ali algumas inspirações Os famosos crushes de hoje em dia E acredite que na lista de Cauã Raymond Está Xuxa e as Paquitas Mas aí, né? A do Cauã é do Brasil E o Cauã tá na nossa, né Márcia Sense? Cauã tá na nossa lista Nós vamos falar também de Carlos Alberto de Nóbrega Que vai contar da esposa Eu não vou resistir Vou ter que passar Porque ela tá carente Onde você tá indo? Vamos chamar o TBT Abraço Abraço coletivo Coloca o TBT aí, ó 20 anos 20 anos de RedeTV É o momento de falar de coisas boas, né? De comemorar Como vocês sabem Eu ganho um programa semanal aqui Na RedeTV De reportagens especiais Do documento verdade Olá, bem-vindo ao documento verdade No meu programa A gente trata de diversos assuntos Saúde, criminalidade, comportamento Teve até um programa sobre o Sol Que a gente fez especial Pro documento verdade O avanço da astronomia Com a ajuda de equipamentos Cada vez mais sofisticados Já nos permite saber muito Sobre nosso lugar no universo E nós vamos juntos Nessa viagem espacial Estou muito ligado à ciência E sempre que eu posso Eu trago para o jornalismo da RedeTV Assuntos com esse tema Há 50 anos O astronauta americano Neil Armstrong Entrava para a história Como o primeiro homem A pisar em solo lunar Foram 20 anos 20 anos que passaram E eu tenho muito orgulho De estar aqui Ainda dividindo com vocês A minha experiência Aqui onde estamos É o átrio Onde aconteciam festas Grandes reuniões Encontros familiares E também celebrações religiosas Trabalhar na RedeTV É muito bom Todos que visitam a gente Ficam bastante surpresos Com o nível técnico Que a gente tem Com os estúdios amplos Modernos A gente tem um heliponto Aqui o helicóptero Pousa dentro da RedeTV E sai para trazer rapidamente As notícias de última hora Então é um jornalismo Bastante ágil Independente E ético Que é a marca do jornalismo O Amilcar e o Marcel Estão de parabéns Os 20 anos da RedeTV Eu completo aqui Junto com eles 20 anos Os 64 mil ingressos Para o jogo Brasil e Uruguai Do dia 21 de novembro Começaram a ser vendidos Hoje no Morumbi Tenho certeza que a RedeTV Vai conquistar muito mais sucesso Nos próximos anos E o mais importante É agradecer a você Que nos assiste Que a sua audiência diariamente Muito obrigado Grande Augusto Xavier Muito obrigado Pela sua colaboração Aqui nessa emissora A razão Para as pessoas amarem Os nossos signos Eu que sou escorpião Todo mundo fica falando mal Essa daqui é de gêmeos A Márcia tem dias Que quando ela grava o programa Ela deixa os VTs gravados Acabando com a gente Aliás, acho que é a oportunidade De a gente falar com ela Só porque que é essa Você está aqui É tudo bom, né? Vai ser gravado É só lascando a vida ali A gente fala na lata Que não tem ninguém Para me atrapalhar Nesses coisas Está vendo? Ninguém para xingar Para retrucar Ah, entendi Motivos para a marca da signo A gente vai fazer para odiar também Legal Então tá No dia que eu faltar Vocês leem O próximo VT que ela gravou Deve ser odiar Certo Arias Tempera a vida com alegria E é anti-frescura É mesmo? Ariano Ai, fofó Olha, eu tenho um marido Tive, né, um Ariano Ele odeia Não Quem é Ariano? É o menino Cacá, né? Anitta Anitta é assim Ela é Não gosta de frescura Não, ela já vai na lata E vai na lata Fala Né? Touro Ótimo fazedor de cafuné E tem paciência limitada É verdade Eu achei que ia ser fazedor de café Ótimo fazedor de café Eu pôs aqui Ilimitada Eu não acredito É limitada O que que é limitada? A minha paciência É? Nossa A sua? Eu vou Eu vou, viu Você sabe que eu ponho uma meta Eu também achei que você nem tinha Não Eu ponho uma meta na minha cabeça Pode durar dois anos Mas eu consigo Essa paciência eu tenho Eu vou Sabe a formiga? O touro é assim Ele vai e vai Ele quer aquilo Ele vai até o fim Dona Lígia, Gêmeos Meu filho Marcelo Não pega no pé Motivo Se você amar cada signo A Lígia não pega no pé mesmo E adora virar uma madrugada conversando Mas isso serve pra Isso é só pra relacionamento Ou pra tudo? Pra tudo Você que é uma amiga mais legal que eu Você que é uma pessoa que te escuta E ainda só fala coisa boa E te ouve também E a noite toda Conversando com uma pessoa carente Não é legal? Sim Eu acho Pior coisa Eu falo, mas eu sou ótimo ouvinte Os povo não escuta a gente hoje em dia É verdade Não, é que ela falou pega no pé Eu lembrei no sentido de Tem que fazer isso Tem que fazer aquilo Ela fala às vezes Não, eu Ela pega no pé de mentira Só fala Câncer Dorme de conchinha Só se for com a concha E sabe como proteger as pessoas É verdade Câncer Normalmente Quem ele quer ele protege, né? O canceliano Fala em câncer Eu vejo aquela senhora bem gorda Deitada de conchinha com marido Não é canceliano É farta, não é? E Matrona Exatamente Protege as pessoas Leão Enfrenta mil batalhas ao seu lado Sim, senhor E desperta o que há de melhor em você Você vai estar querendo sempre o que? O leonino Que é você linda, maravilhosa E você vai se preparar pra ele Virgem Sempre está cheiroso E não quebra o coração de ninguém Virgem é limpinho, né gente? Olha a coisa limpa, virginiano Sabe aquele negócio de pôr no pé, né? Quando tem assadura, sei lá o nome Virginiano não tem, mas põe Aquele negócio no dedo do pé Tem várias virginianas que ficam comentando no Instagram do programa Virgemiano não tem aquele negócio no meio dos pés Porque ele enxuga dedo por dedo Frieira E ele põe remédio Ele é o mais cheiroso do zodíaco Passa toalha em cada dedão Passa toalha, tem lencinho no carro Então sempre dá cheiroso E não quebra o coração de ninguém Daqui a pouquinho eu dou o resto Tabrina Sato Todo mundo te conhece como uma excelente apresentadora Mas poucos conhecem a grande empresária que você é Eu sou uma empresária assim Porque na verdade, gente Eu sou neta e filha de comerciantes No meu sangue corre japonês e libanês Então não tem como fugir Então tá no sangue Eu nasci e cresci dentro de uma loja de roupas Então tem esse meu lado E agora a gente tá com um restaurante japonês Com o Peixe ao Cubo Eu quero convidar vocês Pra vir conhecer Quando estiverem em São Paulo Ou quem mora em São Paulo Vem no Peixe ao Cubo Que é sensacional Qual que é a diferença da Sabrina artista E da Sabrina empresária? Eu acho que não Eu sou Eu acho que você que me conhece por trás das câmeras As pessoas que me conhecem por trás das câmeras Sempre falam que eu sou a mesma Na frente e por trás Como empresária Eu sou a mesma pessoa Verdade que você decidiu ser sócia de um restaurante Só pra levar a família toda pra comer de graça? Também É a verdade É verdade O que você fez Sabrina pra aprender a lidar com o seu dinheiro depois da fama? Você já sabia lidar com o dinheiro antes de ser famosa? Eu nunca soube lidar Eu sou bem gastona na verdade até Eu devia ser mais econômica Eu tenho muita ajuda da minha irmã Do meu irmão que fez administração e economia E minha irmã que é minha empresária Advogada também A gente se ajuda A fazer investimentos A guardar Pra pagar os estudos da Zoe Essas coisinhas E também poder ajudar o próximo É o que a gente sempre tenta fazer Você imagina um dia Construir o império da família Sato E deixar o seu lado artista virar mais empresária? Não Eu sou aquela que eu acho que a gente pode ser feliz Com pouco Feliz Com o que a gente tem Então eu não sou tão ambiciosa Eu não sou aquela pessoa que tem vontade de ter um jato Não, um jato não é ruim não Mas tem muitas coisas Eu gosto da minha vida simples, tranquila As pessoas que você sabe cozinhar Ou é daquele tipo que procura até receita de fazer gelo no Google? Eu sei um pouquinho Mas eu vou melhorar na cozinha Vocês vão ver Tem um prato que você usou pra conquistar o Duda O prato que eu usei pra... Ele que tem que me conquistar, meu bem Ele que teve que me conquistar Ele que cozinhou, não fui eu não Você viu a resposta Mensagem de um ele que correu atrás de mim Ela falou E o vestido Vestida pra matar, né? Fatal Vestido lindíssimo a Sabina Sato Como sempre Esse dia ela teve dois eventos até E foi com um vestido parecido Um era o longo Depois ela trocou por esse mais curto E a gente já pode deixar a nossa indireta Sato Family Ó, já sabemos que essa festa de Zoe vai custar 400 mil reais Que vai ser o trem mais chique do mundo, tá? É a festa de um ano do bebê A gente quer ir nessa festa Compramos presente caro 500 convidados Então, não é possível que não caba nós três, gente Por favor, viu Sabrina? Márcia, tudo bem que a Márcia dá um preju no buffet Mas a Márcia vai te fazer o mapa astral anual da sua filha Mas a Leda assiste a gente Ela vai estar com a gente sábado E a Sabrina ama, você não lembra dela falar? A Leda vai estar sábado com a gente Com você? Lá? No livro? Aliás, depois vamos falar do seu livro A gente vai falar no final Vamos falar Vamos falar, aliás, do livro já? Pega ele, Fran Pega aí Sense Márcia, mais um livro, né? Sense Márcia Mais um Daqui a pouco ela escreve um sobre o que ela viu Como você tem que agradar o cupido? Como é que você manda os anjos caídos embora da sua vida? Que anjo da guarda é o teu? Que hora que é teu anjo? Esse é o meu novo livro Vai estar em todas as livrarias E eu vou estar, pode falar, né? No Shopping Paulista, Pátio Paulista, na Saraiva Dando o meu autógrafo Sábado agora Às 18 horas Espero todo mundo lá Shopping na Livraria Saraiva Tá, eu vou e o Franklin vai também E eu vi o Franklin, você tá lascado Já sabe, né? Você anotou direitinho Então fala aí, Franklin As 300 pessoas primeiras Que vai ter mais Vão ter direito a fazer uma pergunta pra mim de presente Eu vou dar a resposta Olha que beleza Você vai ter uma consulta ainda Com o livro e tem uma consulta E daqui a pouco a gente vai falar sobre Bruno Galhaço O motivo da saída dele da Rede Globo Depois de 18 anos de emissora Pra onde Gagli vai? Pois é, Lígia Fomos surpreendidos aí com a notícia De que o Bruno deixou a Rede Globo Depois de 18 anos de emissora Foram várias as novelas, séries Vários trabalhos do Bruno ali Contribuindo pro conteúdo da emissora E aí a decisão, na verdade Nós entramos em contato com a assessoria do Bruno Galhaço E a decisão dele em não fazer mais trabalhos para a Rede Globo Através de contrato, né? Porque ele era contratado Justamente pela liberdade artística Onde ele estará livre para fazer outros trabalhos E poder escolher 13 de abril é um ano de ganho O que você vê aí de treino? Pira de São Jorge e de Emanjá, você acha? Então eu vejo ele ganhar muito dinheiro fora Ele não sei Gente, uma pessoa pra sair da Globo Tem que estar podendo muito Né? Porque meu pai falava o palavrão Porque assim É óbvio que ele já tem alguma coisa fixa Então fixa, que ele vai trabalhar fixo Tipo, ganhava 100 mil lá Ele vai ganhar 100 mil aqui 50 Ele não ia sair sem Pelo menos um ano na frente Ninguém abre mão do seu salário Pelo menos um ano na frente Então assim Ele tá no ano 2 Maravilhoso pra dinheiro O que é ano 2? Ano 2 é pra ter muito dinheiro, né? E ele Em abril Ele é ariano Ele entra no ano 3 Que é assim Ano de bastante projeção Então assim, ele vai estar aqui Ano de mercúrio pra ele Aqui, ali, ali, ali Então ele tá certíssimo Pensa bem Ficar só dentro da Globo Depois que ele fez com essa esposa dele Aquele negócio da internet Eu acho que ele aguçou A internet aguça essa gente Que era lá Fechadinho A liberdade de você poder ser o que você quiser A liberdade de você estar aqui e ali E ele faz cinema também, né? Já chegou a fazer alguns filmes Então acho que tem esse desejo E pelo que foi divulgado Foi feita uma reunião Pra que eles pudessem conversar Foi super legal, né? Que saiu A respeito do contrato E aí foi quando ele falou Olha, gostaria de fazer isso A partir de agora Então foi feito um acordo Consensual Completamente amigável O Bruno postagem nas redes sociais Dizendo que ele agradece imensamente Por tudo que a Rede Globo Possibilitou ali Fazer Que legal Foram vários os personagens Dentro desses 18 anos Então foi realmente uma coisa amigável E o Bruno começou no SBT, não é? Fazendo chiquititas Fazendo chiquititas Exatamente, fazendo chiquititas E aí ele deixou Na postagem que ele fez na rede social Ele deixou uma frase Que me leva a crer realmente Que já tem alguma coisa Que foi o futuro Reserva Novos trabalhos Ou seja Já fechou um monte Deve ser seriado Já fechou um monte Netflix Vai ver, você vai ver Sabe o que é legal? Como é engraçado Eu acho Como mudou tudo Mudou Você não está entendendo De três anos para cá Mudou a maneira Dos atores Apresentadores Da mídia nossa Se organizar O Tricotano está no YouTube também Que também dá para você ver Pelo Instagram Um monte de coisa Que doideira, né? Eu me lembro Com que a gente faz para acompanhar isso Mais possibilidades, né? Eu me lembro uns anos atrás Bem lá atrás Quando eu chegava assim Nos Estados Unidos A gente era louco Pela TV dos Estados Unidos Tinha tanto canal de televisão Que não tinha assim Três canais lá Você está entendendo? Era igual Então todo mundo Era todo É igual que está acontecendo aqui Não só canais de televisão Essa pessoal O YouTube vai explodir com tudo, né? Sabe essa turma de YouTube? Mudou Você está certa Mudou tudo Antes uma empresa chegava Gigante e falava Ai, tem o dinheiro Monopólio Em tal TV, em tal TV, em tal TV Agora isso é para TV Isso é para a internet Isso é para aquilo Enfim, daqui a pouco A gente entra em outra notícia Fala mais disso Agora nós vamos entrar Em outra notícia Falamos do novo E agora vamos falar Do old school Carlos Alberto de Nóbrega Me conta um troço Andrea de Nóbrega Não, porque ela até falou Que é Nóbrega Andrea Nóbrega está lá na fazenda Primeira coisa, Franklin Você tem que saber, querido Você praticamente passou O final de semana na casa do cara Quase isso Do Carlos Alberto Primeiro Ele... Como é que é essa história? Porque eles são separados E ela continuou com o Nóbrega Eles têm os gêmeos, né? Então o Nóbrega, na verdade Acabou virando o nome artístico da Andrea É isso que eu pensei Então eles estavam juntos Tiveram um casamento aí de muitos anos E a Andrea ficou conhecida Para o público com o Nóbrega Então acho que deve ter sido Inclusive um acordo feito entre eles De que não daria para mudar Tipo a blogueira Pugliese A Pugliese Que não é Pugliese É o nome de um marido que ela teve Mas como já estava famosa demais Exatamente isso Era uma coisa que não dava Não tinha como mudar E aí com a participação da Andrea Agora no reality A Fazenda As pessoas começaram a se perguntar Mas o que será Que o Carlos Alberto de Nóbrega Está achando da participação da ex De Andrea Boladona É, no programa Porque a Andrea fala, né? Tem aquele jeito dela Único de ser E quando a Fazenda começou Até saiu uma notícia Dizendo que eles teriam aí Um acordo onde ela não poderia Ficar falando da vida deles Ou ficar fazendo citações Contando histórias Que pudessem, enfim Prejudicá-la Alguma coisa do tipo E aí quando foram questionar Para o Carlos Alberto de Nóbrega O que ele estava achando Da participação da Andrea No reality A Fazenda Ele respondeu o seguinte Carta fora do baralho Deu um exemplo Associado ao futebol De que ele é São Paulino Por que ele vai assistir O jogo do Grêmio? E ele está casado Casado com a Renata Meu amor Pronto Você acha? O cara sabe ali O tamanho do piquete Vocês entenderam, né? Até onde a gente pode andar Claro que ele deve ter carinho A história dele com a Andrea Foi grande, né? Eles separaram Voltaram Foi um amor verdadeiro Ela é louca com ele Ele é louca com ela Dois filhos Eu acho a Andrea demais Sempre ainda Você falou um negócio Gente cheirosa Ser uma mulher Que sempre está cheirosa Chique Eu acho ela bem parecida Com aquilo ali Vejo várias pessoas Tendo atrito com ela Ou achando que ela é isso Eu acho ela bárbara E... Não, eu teria Analisando ali o programa Eu teria dificuldade De conviver com ela Sim Porque acho que ela Fala para as pessoas Fala baixo comigo Mas ela está gritando E não se dá conta disso Entendeu? Mas ela é mais velha Não, tudo bem A gente respeita Ela limpa tudo, tadinha Ok, legal Parabéns Pode ser que ela escute menos Pode falar com um tom mais baixo Principalmente quando você vai pedir Para outra pessoa Falar devagar ou mais baixo De falar que eu vejo aquele povo lá Eu se fosse ela Já tinha descido a mão Eu meti a mão Naquele chato Daquele Lucas Suportável Que eu defendi ele aqui um dia Tudo chora É como se fosse isso Fala Lígia Não vou te dar mais a coíssima Não Não, você vai me dar sim E eu estou falando isso da Andréia Você viu ela gritando com alguém Foi por conta de uma discussão Com o próprio Lucas Que ele Ela falava Ai não, não grita comigo Abaixa o tom de voz Mas ele falou Quem está gritando é você Não precisa gritar Ela pode E Que mais sabe um trem que eu achei doido Agora falando da Andréia e do Carlos Alberto Porque se você falar da Fazenda Nós vamos ficar até amanhã A Andréia Tinha contado que Olha que doideira E como é cruel muitas vezes Para a gente Para as mulheres Isso é principalmente Ela era casada com o Carlos Alberto Ela trabalhou também Como artista e tal Fez várias coisas Quando se separou Fecharam todas as portas para ela Que ninguém recebia Que ninguém atendia Que não chamavam para trabalho Que o bicho pegou Você imaginou? Fora estar se separando Ter que se organizar financeiramente Porque você vivia de uma maneira De tudo Ai que ninguém queria mais atender Imagina o susto Tanto que aprende Ai que ela foi convidada Para fazer o Mulheres Ricas Na TV Bandeirantes Acho que foi o segundo Que acho até que era com a Valdirene Que trabalhou aqui Ai ela foi lá Participou do programa Falou que mudou tudo Todas as portas se abriram E que todo mundo chamava ela para as coisas Que ai ela ressurgiu Que com certeza deve ter ressurgido Como mulher também Recuperada da autoestima A vida né Eu acho que ela passou muitos anos ali na praça E realmente o foco era só aquele trabalho ali Existia um casamento profissional E também o casamento da vida Verdade Acho que a partir do momento que o relacionamento acaba Nem teria acho que clima Para que ela continuasse ali no SBT Acho que inicialmente né Porque foi uma relação conturbada Vimos ai alguns momentos Alguns episódios Que eu acho que realmente não caberia Ela estar ali no mesmo ambiente E o Carlos já está no SBT Há milhões de anos Vocês não vão acreditar Fiz igual a Cristian Midana aqui agora O que desceu aí? O que eu lembrei Vou contar um segredo do Dor Franklin Para vocês Meu Eu sei porque que ele estava bodeado da Andréia de Nóbrega Por que? Porque ele já teve que ir com ela uma vez na 25 de março Ela deve ter gritado na orelha dele a ponto Fazer o que? Caravar alguma matéria Porque a gente estava fofocando disso outro dia Mas é O que que era que você foi gravar? Não, mas não é por isso não Na verdade a gente foi fazer uma matéria de Natal Há alguns anos atrás Para quem? Para... Algum programa na casa É, que eu trabalhava E ai o que acontece Andréia se aventurou comigo na 25 de março E eu me lembro que na época nós tínhamos 50 reais Para comprar coisas de Natal Aí você, claro Na 25 dá para pechinchar bastante Pedir desconto Isso, aquilo Com o jeitinho dela até conseguiu Mas não foi uma tarefa fácil Só que não é daí Eu estou falando mesmo da avaliação que eu faço dela No programa ali na Fazenda Mas essa gravação que eu fiz com ela Ela foi divertida Porque ela até parou no boteco Para comer pão de queijo Não, tem vários casos Eu estou parada aqui esperando, né? O caso é dele Para ver se ele vai querer contar ou não Tem coisas de carro Mas nós não podemos contar essas partes aqui agora Essa do carro eu não vou poder contar Mas é muito bom Uma hora a gente conta Num proibidão aí Via... Esse trem de internet Na hora que for na internet pode Que na internet a gente pode ser mais louco Agora, um momento que eu acho que vale muito a pena A gente mostrar da Andréia, né? E que está circulando nas redes sociais É o momento dela no chiqueiro Com os porcos Com quem, filho? Com os porcos Ah, ela fica... É porque ela fecha o nariz Ela tampa, né? Não, ela grita mesmo São gritos intermináveis Tá bom A Diana falou que os porcos queriam comer ela Hã? Não Os porquinhos vão ali brincar Você está com a comida Não, peraí, gente O que vocês estão falando agora? Que eu de repente ouço essa frase Vocês ouviram que os porcos começaram em volta dela Ela começou a gritar Socorro Sei lá pra quem Eles vão me morder Eles vão me pegar Ela ficou desesperada É que ela tinha a missão de alimentar os porcos Ah, que drama E aí, conforme os porcos vinham Ela Ah, socorro Começou a gritar Mas é divertido o vídeo É engraçado Não, mas eu gosto dos bichos Você está tirando uma hora A melhor parte da fazenda É ficar com os bichos A única parte boa Passa cada bicho lá Você viu? As ovelhas são maravilhosas O cavalo Ovelha é demais É o trem mais chique do mundo Ovelhas são gordas E elas vão pulando Igual vem desenho animado também A melhor parte são os bichos Os animais, animais de quatro patas Tem os outros animais Que às vezes não são legais, né, Frank? É, eu com certeza ia ficar ali na parte dos bichinhos E alimentar os porcos Cuidar das galinhas De tudo Agora eu quero saber Quem era o seu Primeiro o Márcio Então vai, primeiro o Márcio Gente, crush é a pessoa Primeiro namorado ou primeiro Não, tipo aquele quando a gente Que você desejava Ah, chamava Cláudio Não, não, artista, famoso Artista, eu? É, o Roberto Carlos Eu daria minha vida Eu daria minha vida É Sempre foi ele? Mas de morrer, de chorar Não só a vida, daria os beijos Tudo mais, né? Beijo? Você está com brindadeira Ô, velho O que você daria com o Roberto Carlos? Eu continuo querendo dar Beijos e abri É isso Te amo Maravilha Todos os beijos e os abraços Eu quero tudo com ele Socorro, meu Deus do céu Tudo Roberto, se fosse você Não perdia tempo não, tá? Mesmo porque se ela põe uma intenção Aqui na oração Não vai Acho que esse final de ano da Globo Passava mal com o Roberto Carlos Eu ia nos shows Sabe aquelas tonas? Eu ficava bem na frente E o cara, né? Ele não enxerga a gente Mas eu ficava assim Eu achava que ele estava me olhando Eu chorava dias Dias Falei pra minha irmã Já falecida Olha, ele está me olhando Olha, olha Gente, que loucura Mas continua sendo ele Vocês querem saber agora o do Franklin? Eu quero saber Queremos saber o seu, na verdade, filha Quem é? Eu sou gemeliana Eu tinha vários crushes Daqui a pouco eu conto Não, eu quero um artista também Tá O mais importante vai ser o próximo Que é o do Franklin O Brasil votou E o Franklin vai ter que falar primeiro Aproveita e já conta aí Quem é o seu crush Não, primeiro é você, querido Não, você Não, eu fiz a pergunta primeiro Tá bom Você tem uma lista já Na verdade, eu tenho uma lista Do Cauã a gente viu ali Que era a Regininha Poltergast Iluma de Oliveira Xuxa e as Paquitas O meu era Joana Prado Suzana Alves Sheila Mello Sheila Carvalho Carla Pérez Você gosta de uma boa azuda, hein? Aquela fase ali dos anos 2000 A mulherada que ficava pela televisão Você ainda gosta desse mesmo estilo? Bundão, colchão, grande Anitta, porra A Joana Prado, por exemplo É uma mulher que eu acho perfeita Assim, retocada A feiticeira que você tá falando A feiticeira A feiticeira É, o marido dela é pouco forte, né? Quer brigar? É, mas com todo o respeito do mundo, né? Vixe! Só o campeão de UFC Jamais falaria uma coisa Que pudesse magoar o Vitor Que a gente repudia a violência E meu crush E um monte, ele falou E um monte, é uma só É, eu tinha um Paquita A que mais mexeu com você O Cauã falou quatro Eu Não, porque eles são tudo galinha Você tinha mais um? Eu pensei em um Você tem mais um? Vários, o Mar Sharifi Lembra? Lembra aquele ator? E vários outros O Homem do Sapato Branco Quem que é esse? Esse é um fantasma Eu adorava É alguma coisa que você viu Jacinto Figueira Júnior, vocês lembram dele? Lembro Não, mas o Homem do Sapato Branco Nossa, eu ficava doendo É o Homem do Sapato Branco É o Algum Fantasma? Era o programa dele Era policial Chegando, devagarinho Filmando o sapato Ah, tá Perdão, gente Não lembro não O meu eu já gostei De um Paquito também Tinha dois Paquitos Que eu achava gatinho Não, era o Teu Becker Era? O Teu Becker foi Paquito O que foi? Não, eu achava Os dois Paquitos Que eram bonitos, né? Tinha um que chamava Cláudio E o outro que chamava Marcelo O Heinrich É E o Marcelo ficou feio O Cláudio ainda é bonitinho Você ficou? Eu não, imagina Ah, tá Mas você conheceu eles? Não, gente, eu sou casada Vocês me respeitam Que não é pra falar Tá, gente Casou depois disso Vocês querem que eu comece Você casou depois disso? Depois chama a gente fofoqueiro Mas quem perguntou? Não, porque eu tô pensando Antes de casar, né, gente? Eu posso queimar o filme Então, assim, tá? Eu sei vários que vocês já pegaram Nada Vocês estarem aí Contando a vantagem A Marcia, a gente sabe um Olha Vamos descobrir os motivos Pelos quais a gente tem que amar Os outros signos Inclusive o seu A razão pela qual você vai amar Escorpião a partir de hoje Sei, sei Libra Então, que motivo eu tenho Pra amar um libriano? Nós, né? É antiterreta Está sempre pronto pra te ouvir É verdade É verdade mesmo E não gosta de confusão Bruno detesta uma briga, né? Detesta Escorpião, Frank Mas ele adora pôr uma pilha, né? Fofoqueiro pra caramba É o mais fofoqueiro Eu nunca vi uma pessoa tão fofoqueira Ele chega, fala um negócio assim Não, não queria não Aí você é E faz uma cara assim Você estava em paz Ele passou e já soprou É discórdia Sabe assim Eu sinto Discórdia A graça Escorpião Consegue identificar a falsidade E empresta dinheiro Para os amigos É verdade Nem sempre todo mundo paga O dinheiro que você Tem alguém devido É só hora de pedir Tem gente que não paga O dinheiro que você emprestou Pede aí E a gente consegue detectar Também a falsidade A gente sabe quando a pessoa Está sendo falciane A gente sente Verdade Você sabe? Verdade Acho que todos nós Escorpião mais Demais Mas você tem um feeling Assim, você pega bem no momento Assim que a pessoa está falando Você fala Ah, jura? Tá bom Fala aí Continua falando Ai, você pode ensinar Isso pra gente Adoro Clarividente, né? Sagitário Está de bom humor Em plena segunda-feira E não recusa uma festa Sagitariano Não recusa uma festa Logo segunda-feira Verdade, Lígia? É Seu marido trabalha? Ele faz festa Ele gosta tanto Que é o que ele faz da vida Vesteiro, né? E eu estou em casa Vendo seriados E a gente Adoro Capricórnio Abraça forte E não enrola ninguém Verdade Não enrola? Não Capricórnio? É sim, sim, não, não E o homem tem um poder De força no braço O homem é a mulher É o homem mais forte Assim Que Até pra ter dinheiro, né? Ele abraça a mulher dele No sentido físico Mental Espiritual É bárbaro Aquário Tem papo reto Na conversa Mas adora inventar moda Quem é Aquário? Meu filho Tem papo reto Na conversa Verdade Mas adora inventar moda Peixes Suporto os amigos Quando estão insuportáveis E tem o beijo Mais doce de todos Tadinha Chupa no bala Camila Ela suporta? Não vai Eu acho que os amigos Que estão aguentando Camila dá trabalho, Márcia Dá, muito Camila dá trabalho É, linda, linda E o beijo é doce Porque chupa a bala Porque senão seria Deu beijinho e soro antiofítico Mentira, Camila Tudo bom Ele adora Ajudar as pessoas Isso eu tenho certeza Dá uma dica pra gente Quando você falou isso Que eu fiquei com vontade De perguntar Na hora que você tava falando Do capricorniano Que nos abraça Nossa, é maravilhoso No sentido físico mesmo Até dando dinheiro Aconchegando No geral Qual é o melhor homem Pra qualquer uma de nós? Mulheres Depende, né, querida? O melhor homem Pra você ficar Uma ficadinha Ariano E pra estar junto Ter uma relação? Casar capricórnio E cama Total leão Escorpião e leão Ela já tá ali, ó O melhor amante Não tenha dúvida Que é o leão e escorpião É O melhor marido Capricórnio E o melhor Como chama? Crush? Crush Ariano E o resto, filha E a melhor mulher Pros homens Assim, no geral Pra casar A canceriana A Ariana É pra ficar Porque a Ariana Não quer ninguém Ela quer liberdade, né? Pra casar Vai a canceriana Sinto muito, queridos Mas assim Libriano e taurino Numa horizontal Não tem igual Nossa, o diretor Tá tirando Marcinha Bom que eu não tô nem Nessa história Como eu sou muito fina Não vou me misturar Com vocês E com essa Acesura de vocês Quero ver Malévola Um filme pro meu público Pra minha idade Vamos ver Coloca aí Você já foi em alguma festa Sem ser convidada? Ah, sempre tem aquelas festas, né? Que alguém fala Gente, vamos naquela festa? Mas de quem é? Não sei Mas a gente é um amigo Do 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 amigo Claro Se tiver alguém A gente vai embora Se alguém quiser expulsar a gente Também não tem problema A gente dá aquela Vagadinha básica Olha, acho que sim Já, claro Acho que todo mundo já, né? De alguma forma E acho que dependendo de como Isso não precisa necessariamente Ser algo indelicado, né? Às vezes a gente também tem Um amigo que é amigo Do amigo E sei lá, né? Muitas vezes a gente tá Com uma turma De um monte de gente Já fui, claro que sim Não acho que seja tão grave Contanto que você Não invada o espaço De ninguém Se eu já fui a alguma festa Sem ser convidada Eu acho que não Eu sempre tava lá Com o nome na lista E se eu ficasse sabendo Que teria uma festa De uma pessoa que eu conheço E eu quisesse muito Muito, muito E ia só dar uma chamadinha No ar E a pessoa me colocava Mas acho que tem que ser chamada Assim na cara de pau Acho que não De 15 anos em Belém Eu acho que eu fui Numas duas ou três festas Daquelas festinhas de 15 Que você não é convidada Mas conhece da escola Sabe? A gente sempre ia Depois da valsa A gente dava um jeito de entrar Você já jogou alguma praga Alguma maldição em alguém Desejou aquele mal? Hoje você está inspirada Na malévola, né? Gente, isso aqui é só, Thiara Eu sou a pessoa mais do bem Do mundo Também odeio ficar mal relacionada Com as pessoas Mas eu sempre jogo Não é nem praga É o oposto da praga Sempre torcer Pra que tudo aconteça De boa forma Assim na vida das pessoas Que a gente gosta Que a gente não gosta também Mas é isso Sempre desejando o bem Olha Eu acredito que todo mundo Em algum momento Já fez isso E está tudo certo Isso faz parte da natureza humana Eu acho só que a gente Achar que isso pode ser um hábito Ou não se questionar Se isso está certo O problema está aí De verdade, não Não, porque tudo que a gente Manda para os outros E eu sempre acreditei nisso Ensino de família Volta pra gente A energia fica rondando Sabe? É, eu concordo com a Carol Se jogar praga Depois vai voltar pra você, né? E ir pra festa ali Assim, ser convidado Também não é legal Oi Márcia Boa tarde Eu sou o Eduardo Eu tenho acordado Muito cansado ultimamente Eu queria saber Se isso é espiritual É, na maioria das vezes é Ao invés de dormir Pra paragens celestiais Pode estar indo pro umbral Né? Lá no meu site Tem como fechar a cama Não sei se dá tempo aqui Mas se não der Fechar a cama Vai botar um saco de lixo preto Entre o colchão E embaixo do colchão Duas espadas de São Jorge Enxiz na altura da cabeça E o salmo Meia meia E o noventas de dormir E só pensar coisa boa, né? Pra não ir pro mundo pior, gente Pelo amor de Deus Perfeito Tá na hora de dar tchau Quero dar parabéns Você vai dar comigo Pra todos os radialistas do Brasil Que é a minha profissão de honra Da Márcia também Hoje é nosso dia Que levamos a notícia Pelas ondas do rádio E aqui pelas ondas da TV Beijo, até amanhã Amanhã sextou Amanhã sextou? Sextou Amanhã sextou Beijo, rádio mundial Tá tirando meu gacete?